Que bom você chegou, bem-vindo a São Paulo Coração do Brasil, do Brasil Vem, você vai conhecer A cidade de Deus e prazer Corrindo atrás do rio Vai aprender que o maiano é Louvo a mais de mil Ele tem Deus no seu coração E o diabo sai do chão, sai do chão E a carnaval, we are, we are, we are Eu vou tocar na mão, we are, we are E a carnaval, we are, we are, we are Eu vou tocar na mão, we are, we are Que bom você chegou, bem-vindo a São Paulo Coração do Brasil Vem, você vai conhecer A cidade de Deus e prazer Corrindo atrás do rio Vai aprender que o maiano é O povo a mais de mil Ele tem Deus no seu coração Preparada a clínica e sai do chão Sai do chão E a carnaval, we are, we are Ve je, ve je, ve je E a carnaval, we are, we are Carnaval, we are, we are E a carnaval, we are, we are, we are �� plane to drink E a carnaval, we are, we are Carnaval, we are, maia